Como está o custo de vida aqui nos Estados Unidos, você quer saber? Então, pega aí seu suquinho, bora lá bater um papo comigo. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje, galera, nós vamos bater um papo bem legal. Até peguei aqui uma aguinha, até combinando com a roupa aqui, com a luzinha aqui atrás. Está tudo na mesma cor, até o relógio, né? E nós vamos bater um papo bem interessante e bem legal, porque eu recebi várias mensagens lá no Instagram. Muitas pessoas estão curiosas para saber como que é, como está a Simone? Muitas pessoas me perguntam, como está o custo de vida aí nos Estados Unidos? Eu sei que a curiosidade é grande, porque eu também tenho curiosidade de saber como que está o custo de vida em outros países também. Aqui é bem legal, porque a gente vive numa cidade onde tem bastante pessoas vindo morar de vários lugares do mundo. O que eu posso dizer para vocês é que aqui, sim, está com uma inflação. A gente está sentindo que tem inflação, sim, aqui nos Estados Unidos. Subiram algumas coisas, mas assim, não é uma coisa significativa, porque o nosso acesso às coisas, por exemplo, se você gosta de comer camarão, se você gosta de comer salmão. No Brasil, para a minha família, isso era assim, tipo, a gente só comia em ocasiões especiais. E aqui é possível você continuar. A gente começou a comprar o salmão logo que chegamos aqui, com uma frequência muito maior. Então, o salmão a gente consegue comprar, camarão a gente consegue comprar, a gente consegue comprar a picanha a hora que quiser, porque os valores ainda continuam acessíveis. Os valores continuam sendo baixos perto do Brasil. Então, essa é a primeira curiosidade e como que se subiu, se está uma coisa impossível de comprar. Então, está bem tranquilo. Inclusive, os parques, inclusive o aeroporto, até eu filmei o aeroporto, vou ver se eu solto o vídeo essa semana. O aeroporto de Orlando, ele inaugurou uma terceira, o terminal C, que tem o terminal A, o terminal B e agora tem o terminal C, que inclusive as companhias aéreas a Gol e a Azul estão nesse terminal. E simplesmente o aeroporto, vocês não têm noção de como fica lotado, chega perto do final de semana, assim, fica entupido de gente. Então, assim, a gente está, os parques aqui da Disney, da Universal, eles estão assim, sempre lotados. Então, isso é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então, a gente está tendo aqui, muitas pessoas estão me perguntando isso, e como que está? As pessoas estão tendo dinheiro para fazer as coisas, tal. Aqui está desse jeito. Depois, graças a Deus que passou a pandemia, tudo, as coisas estão funcionando muito bem e assim, com muito mais vapor do que antes, né? E claro que alguns preços subiram, como isso, gente, no mundo todo. A minha professora da faculdade, né? Ela mora na Nova Zelândia e como aula é online, então ela se casou e aí ela foi morar na Nova Zelândia. E aí eu pergunto para ela, como que está aí os preços, tal. E ela falou que realmente os preços, eles subiram. Ou seja, a inflação está no mundo todo. Não é só aqui nos Estados Unidos ou, né? De repente, eu sei que no Brasil, né? Graças a Deus, o presidente lá conseguiu segurar para não subir tanto, mas devido ao que nós estamos vivendo no conflito aí mundial e depois também da pandemia, os preços acabam que subindo. Mas, segundo, a minha professora que já morou aqui desde quando nasceu, que é uma americana, ela fala que quando tem inflação aqui nos Estados Unidos é normal os preços subirem, mas depois eles voltarem ao preço original. Então, vamos aguardar, né? E outra coisa, eu já fiz vídeos sobre o preço dos carros. Os carros, a gente não sentiu tanto os preços, os valores subirem tanto assim. A gente viu que o preço, no começo, logo depois também da pandemia, eles deram uma subida porque não tinha tantos carros circulando, mas agora eles já deram uma ajustada. Então, até eu vou soltar também essa semana a parte 2 dos preços do carro. Ainda tem o parte 3, 4. Tem vários preços de carro que vocês vão ver aqui que eu vou soltar. E também tem o preço de uma compra, né? Que eu vou fazer no Audi, que é um supermercado aqui que a gente compra comida com uns precinhos bem especiais. E eu vou mostrar diretamente pra vocês aqui na cidade de Orlando. Então, deixa eu ver se eu me lembro mais alguma outra pergunta que me falaram. Ah, sobre os vistos. Sobre os vistos, eu assim, eu não tenho muito acesso aí no Brasil como tá, mas pelo que eu estou sabendo, que tá uma fila mais ou menos de um ano e meio, né? E realmente tem muita gente querendo vir pra cá, né? E por isso que as pessoas estão me perguntando, né? Agora, pra morar, né? Vocês realmente têm que entrar em contato com a divulgada de migração, né? Saber que tipo de visto que tem pra vir morar pra cá e tudo mais, né? Pode ser até que consiga dar uma agilizada entrando com um processo, um visto específico pra você vir pra cá. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Essas são as perguntas mais básicas, né? Que o pessoal me fez bastante lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se inscreva no canal!